Música Uma dica do dia dos namorados É difícil porque pra mim todos os dias é dia dos namorados Mas no dia dos namorados você pode fazer aquele jantazinho a velas Ir pro cinema, dar aquela namoradinha E dormir de conchinha, não tem coisa melhor né Beijo pra você, feliz dia dos namorados Música